Fala família da Sonzeira! Essa música de hoje acabou de sair no YouTube Deve fazer umas 4 ou 5 horas E pra aprender a tocar ela você precisa de 3 coisas Primeiro, se inscrever no canal Depois, curtir E por fim, assistir ao vídeo É uma música de Felipe Araújo e Gustavo Lima Amanda Individual Vamos pra ela? Se inscrever no canal 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 Agora que você já está inscrito no canal Já ativou o sininho Galera, tem um macetezinho Se você de repente é mais esperto Aí você pode fazer essa música Naquela levada mais característica Beleza? Na parte que ela fica um pouco mais animada Valeu galera Um abraço e até a próxima